Música Estamos aqui agora, momentos depois da explosão, estamos aqui agora fazendo um vídeo do que aconteceu na explosão do Lima. Momentos depois da explosão, estamos na rua Birilabed, bem onde ocorreu a explosão aqui no Reduzio do Rasbalá. Como vocês podem ver, as estilhaças ainda estão no chão. A área foi fechada, tem pessoas de todas as idades vindo ver o que aconteceu, todas as mídias estão aqui para verificar a explosão. As lojas também tiveram todos os gritos quebrados, os carros, como você pode ver, estou me aproximando aqui. Na verdade eu não podia agora filmar aqui, porque está ainda um pouco tento, está caindo muita coisa aqui. E isso aqui é o Líbano, depois dessa explosão que deixou mais de 50 pessoas feridas. E é isso que está acontecendo agora no momento. Vamos ver aqui mais um pouquinho. A área foi fechada, como vocês podem ver, tem pessoas lá dentro, vendo a explosão, os restos dos carros que ficaram. Como vocês podem ver, estamos chegando aqui, na situação onde teve a explosão, os vidros dos carros todos no chão, como vocês podem ver. Ainda há muitas coisas no chão. Estamos agora aqui, depois da explosão que ocorreu aqui no Líbano, que deixou mais de 50 pessoas feridas. Essa explosão ocorreu em um dos sedutos do resbolar. E a gente pode ver ainda como os vidros estão quebrados, os carros. Lá no fundo, os prédios também foram muito atingidos. Os feridos foram levados para o hospital. Muitos têm ferimentos leves, mas alguns têm ferimentos mais graves. Pode ver o vidro, está no chão, tem que andar com muito cuidado. A área foi fechada. Ainda há pessoas vindo aqui, mas a área da explosão está fechada. Agora abriu aqui um pouco. Tem pessoas já trabalhando para investigar o que aconteceu aqui no Líbano. E a rua está sendo aberta lentamente, como vocês podem ver. Tem mulheres, crianças e adultos passando por aqui. Os vidros ainda estão no chão. Essa foi, com certeza, a explosão mais dura vista aqui no subúrbio de Beirute. Há famílias brasileiras que residem no local. Todos eles falaram que a casa tremeu, que foi um barulho muito forte. As lojas também, como vocês podem ver, tudo foi atingido na região. Inclusive, crianças também foram feridas e mulheres. Tudo indica, tudo indica que esse talvez tenha sido um ataque de salafistas que estão contra a participação do Hasbalah na guerra da Síria. No entanto, ainda há especulações que os sunitas e os xiitas, talvez seja um conflito entre sunitas e xiitas na região. Uma coisa para provocar um conflito. De acordo com o fato de Hariri, ele disse ao ex-premier, que isso seria para provocar um conflito dentro da região entre sunitas e xiitas. E, como vocês podem ver, tem muitas pessoas passando aqui e ainda a situação está tensa. Porque há medo, a população está com medo. Isso pode ser o início de uma onda de protestos contra... Isso pode ser uma onda de início de protestos. Isso pode ser uma onda de início de explosões. E esse é o maior medo das pessoas. Chá Jacobeis, Beirute, Líbano.